Muito boa tarde, vim fazer o convite a todos os amigos e clientes de Juína e região para conferir mais uma de nossas promoções. Temos o preço especial no tomate da região, produto da região, do ladinho de casa, hein? Preço super especial, apenas 10,19 kg. Produto da região, para fazer aquela caipirinha, temperar aquela carne, sugestão aí, ó. Também temos o limão, limão tai chi, apenas 4,99 kg, da região também, hein? Preço especial também na banana da terra, apenas 8,99 kg. Também estamos com o preço especial na banana maçã, apenas 6,79 kg. Também estamos com o preço super especial no alface, apenas 4,49 a peça. Além disso, temos a nossa linha de praticidades, produtos cortadinhos, fácil preparo, também economizando em desperdício, economizando em valor e também ganhando muito em agilidade. Temos também uma mão papaya, apenas 9,19 kg. Uma mão formosa, 7,89 kg. Quero aqui estender o convite, quem não veio conhecer e conferir nossas promoções, nossos valores, produto de qualidade, preço justo, venham conferir. Ficamos localizado na Avenida JK, número 1455, em frente à rotatória, quase em frente ao Poço Pascoaloto. Tchau, tchau.